E aí, galera! E aí, galera! Dá um salve! Salve! XQ! Mostra pra cá! Peraí, eu tô sempre, cara! E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! O nosso bonde, rapaz! Olha o meu penteado! Selo móvel! Nós estamos aqui de selo móvel! Tá ligado com selo, hein? Mas é nóis! Eu não tô sentado no colo de um homem, hein? Opa! Opa! Ih, rapaz! Ah, tá aqui, cara aí! Suxa! Só isso! O Matheus é bom! Mal chegou, né? Já dá a carteira pra mim, hein? Tá apaixonado, hein? Tá namorando, hein? Aí, ó! Concentração de cara aí! Peraí, cara! Tá estranho! Deixa eu ver se é louco! Boa! Olha aqui na minha situação, velho! Ih, o cabelo é super! Aí, galera! A gente tem aqui mais um rolê pra variar! Vai pro nosso canal! E agora, gente! Como é que tu tá aí nessa situação? Numa situação meio difícil! Não! Não é uma situação meio difícil! Vamos dar uma olhada aqui no céu! No céu humano! Lá é o céu! Tá se divertindo o céu! Tá se divertindo o céu! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo! E o Nema? Como é que dá? Não sei! Tchau!